Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União. Estou em Santa Catarina passando para te dar um recado muito importante. Você que sonha em ser empreendedor, você que sonha em ter a sua empresa, que tal ser um franqueado da Construtora União? Além de não ter sentido a pandemia, a nossa empresa cresceu 10 vezes mais nesse mercado. Seja um dos nossos franqueados, Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma